E mais de 300 funcionários e colaboradores da Recol Bahia se reuniram ontem em um restaurante de Salvador para confraternização de fim de ano. O clima era de muita animação e muita combilança também. Um cinegrafista aqui nosso, a CM e o João comeram pra caramba, muito, muito, muito e eu também comi muito, 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 muito. Tava todo mundo relaxado, uma festa só, dando risada, conversando, batendo papo, diretores, né? O pessoal da equipe técnica, os jornalistas, muita festa. Mas a festa foi bem, bem, bem maior, muita animação mesmo na hora dos sorteios dos produtos eletrônicos. Todo mundo ali esperando ganhar, teve notebook, celular de última geração, uma festa só. E tinha uma moto, uma moto, uma moto pra ser sorteada, que era a grande expectativa da festa. Essa moto, todo mundo queria ganhar a moto, eu também queria ganhar a moto. Mas aí, só teve um ganhador, infelizmente, da moto. Só que o nosso diretor, Paulo Dropa, viu aquela animação dos funcionários por causa do sorteio da moto. E aí falou, não, vamos sortear mais uma moto. E aí, mais uma funcionária da casa ganhou uma moto. Foi uma alegria grande. Aí, eu acabei de passar aí na imagem, abraçando um colega, nosso diretor também andando ali. Pois é, e teve gente aqui que, infelizmente, não pôde ir, que o nosso diretor aqui bem sabá. Mas, tá podendo aí assistir como foi a festa e ficar com um pouquinho de inveja dessa alegria toda de ontem à noite. E o diretor executivo da Record Bahia, Paulo Dropa, falou sobre a confraternização. Mais de 350 colaboradores que se dedicaram do início ao fim e vêm se dedicando. Então, nós queremos terminar o ano de 2011, assim, satisfeitos, com muita alegria. E estender essa alegria aos nossos familiares também, porque são os nossos torcedores. E começar o ano de 2012 aí também já com o objetivo certo, com o planejamento traçado. E ver mais um ano de vitória. E ver mais um ano de vitória.